Santa Maria, 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 Santa Maria, 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 Santa Maria, 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 Santa Maria, 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 Santa Maria, Maria, Santa 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 Santa Maria, 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 Mari, Maria Existe um rio corrente, um rio pra frente, onde aprendi a nadar Tem águas azuis cristalinas, a coisa mais linda deste lugar Com minha viola afinada, eu começo a cantar Santa Maria, 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 Mari, Maria Santa Maria, 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 Maria Eu tenho um barco de cedro, todo equipado para pescar Tem rede em barrafa, um reino na proa Começo a remar Com minha viola afinada, eu começo a cantar Santa Maria, 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 Mari, Maria Santa Maria, 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 Mari, Maria Chegando no rio São Francisco A minha vontade é só de voltar Pra minha linda cidade Santa Maria, Santa Maria Maria, 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 Maria Santa Maria, 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 Maria Com minha viola afinada, eu começo a cantar Santa Maria, 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 Maria Santa Maria, 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 Maria E o Santa Maria Um bom dia pra todos vocês Que Deus abençoe a todos O que Deus abençoe a todos vocês